Fala galera do meu canal Uber do Carioca, se você não me conhece meu nome é Abel e sou motorista aplicativo aqui na cidade do Rio de Janeiro E no vídeo de hoje meu irmão, fica até o final do vídeo porque vai bugar a sua mente, esse vídeo é muito importante Eu só queria abrir um pouco mais sua mente, abrir um pouco a maneira como você vê o Uber, como você analisa seus ganhos Será que você ganha isso mesmo? Será que está tão ruim? Não está ruim? Então eu tenho certeza que, sei lá Mauro, se eu fosse chutar, 99% dos motoristas nunca fizeram essa análise Até peço para que você depois faça de maneira detalhada essas contas porque pode estar te enganando muito o seu resultado Você pode estar se iludindo ou de repente as coisas não estão tão ruins como você imaginava Certo? Eu já fiz algo parecido com isso, mas quanto que tu ganha, cara? Quanto que custa um KM seu? Qual é o custo do seu KM? Eu vejo muitas pessoas falando que, ah, para fazer resultados altos você tem que fazer, é normal você fazer R$1,50 o KM Não é um, não, estou direcionando esse vídeo para uma pessoa, já vi muitas pessoas fazendo isso Eu tenho um estilo de trabalho diferente, sei que tem gente que critica, tem gente que às vezes fala Ah, tu está falando aí, está até hoje, tu não pagou sua dívida, que isso, que aquilo Mano, eu vim para cá para o Rio com uma dívida de mais de R$100 mil Nesses dois anos, dois anos, dois meses, nem sei o certo, estou até meio perdido, eu já paguei mais de R$100 mil em dívida Mais de R$100 mil em dívida, mas não foi fácil, eu trabalho igual um maluco, trabalho de segunda a segunda Não trabalho de 13, 14, 15 horas porque eu não gosto de dirigir, não consigo ficar esse tempo todo Então eu divido em 7, prefiro trabalhar todos os dias, mas trabalho um pouco menos horas Entendeu? Porque realmente não tem muito saco, não tem paciência, não sou um cara fã de dirigir Mas eu paguei muita dívida, e isso não estou falando de dívida, fora o custo pessoal Moradia, alimentação, todos os custos do carro Quintei o carro, mas eu pagava a prestação do carro, agora quintei em novembro Então, trabalhando de um jeito, quando eu vim para cá, eu tive e fui obrigado a fazer conta Eu tinha que saber todos os meus números, para saber se eu iria conseguir ou não Pagar dívida, fazer um planejamento, poder quanto tempo eu ia levar Acontece em prevista, acontece em prevista, aí você vai lá e faz todas as contas de novo Agora minha meta é tanto, sempre trabalhei com meta, sempre trabalhei com objetivo É isso que eu quero botar na cabeça de vocês Não é ligar o aplicativo e trabalhar Quanto que custa? Tenho certeza que você não sabe quanto que custa um quilômetro Mas é quanto custa certo Vamos parar com essa palhaçada de gasolina Certo, ai gasolina, gasto tanto, fiz tanto, sobrou tanto Não, custo correto, com tudo, tudo E hoje eu vou passar para você uma base, mais ou menos como que se deve fazer Para você calcular também, aí, o seu Então, uma base, vou te dizer da onde cheguei essa base Não foi da minha cabeça Assim, ah, pensei, eu acho, não, parei, fiz umas contas ali, lógico É uma base, tem carro que é mais econômico, tem gente que tem prestação Tem gente que tem aluguel, são situações diferentes Uma base, vamos lá Aqui no Rio de Janeiro, só para ter uma noção O maior custo é realmente o combustível O GNV está batendo aí 4,40, 4,80 Eu botei um carro fazendo na média de 10 quilômetros no GNV por metro Porque às vezes o cara roda em cidade, às vezes o cara roda em longo Nem todo mundo faz só a longa Então, eu botei aí na média de 10 É algo aceitável dentro da realidade no GNV Então, se você pagar aí na média 4,50 metros Só aí você tem um gasto de 45 centavos por quilômetro Mas o seu custo não é só combustível Aí você entra, desvalorização Eu botei um valor aí, um cara ficando com o carro 3 anos com o carro, beleza Não recomendo, acho ideal, no máximo 2,5 quilômetros Se der, lógico, tem gente que não dá Porque quando o carro começa a dar manutenção Você trabalha muito, é 2 anos, 2 anos e meio e começa Esse carro, vou falar de novo O meu carro, até 2 anos e meio, mais ou menos Eu só trocava Deixa eu ver, rapaz, 9,9 está ligado Deixa eu ligar aqui Eu só trocava filtro e óleo Não deu manutenção, suspensão, nada Aí depois, quando começa uma, é uma bola de neve Porque as peças estão ficando mais desgastadas E vai vir uma sequência de manutenções Por isso é ideal ficar 2 anos, 2 anos, 2 anos Se der, não é a realidade de todo mundo Não sou maluco, não sou hipócrita de falar isso Então, 45 centavos para começar a brincadeira No GNV, se for na gasolina, a dor é maior Beleza? Então vamos lá Aí vem Você botei aí uma meta, um cara que roda 6 dias a semana, 200 quilômetros por dia Beleza? Isso aí pode aumentar Então, vai estar aí Um gasto aí, botei 800 reais de manutenção Ah, é muito? Não Vai ter meses que não vai usar E manutenção, que eu digo, é para trocar óleo Essas coisas todas Pneu tudo Deu problema no cabeçote Gastou uma fortuna É de lá que tu vai tirar Botei 800 reais Eu não viajei na maionese aqui Para poder convencer você que o custo é alto Não Realidade, real 800 reais Desvalorização em 3 anos Botei na casa de 15 mil Ah, mas não desvaloriza Não é na tabela FIP, pai Na hora de vender o carro Você que roda, que faz uns 50 km Você costuma a rodar uma quilometragem alta Na hora de vender uma coisa Tabela FIP é outra Meu carro vale 50 Estão pagando 50 no teu carro que está com 250, 300 mil quilômetros Estão pagando? Valer é uma coisa Conseguir comprador é outra Então, jogar na realidade A galera fala Ah, você critica, meu irmão Eu mostro a realidade A realidade é essa Eu vou mostrar essa Não vou chegar para você e falar que é lindo Ah, porque fulano conseguiu vender o carro pelo preço Fulano vendeu mais caro do que comprou Sim, mas o próximo carro dele também está mais caro Também aumentou Ele vai vender o carro, vai aplicar na bolsa? Entendeu? Vai aplicar? Não vai Ele vai ter que comprar outro Se ele quiser continuar o jogo E esse carro que ele vai comprar Também vai estar mais caro Então, uma coisa não tira o mérito da outra Então, vamos lá Aí você bota 5 mil De 15 mil em 3 anos 5 mil por ano de desvalorização Ah, 12 a 10 Você diminui um pouco Mas mesmo assim vai ficar dentro do padrão das minhas contas Aí vem IPVA anual Vistoria e GNV anual Eu botei tudo na conta Manutenção, desvalorização IPVA Vistoria e GNV Botei essas paradas Combos Botei o gasto com combustível Peguei todas as contas A única coisa que eu não botei é o seguinte Declaração Por que declaração? Pro cara fazer Na média aí Nessa meta minha É 200 quilômetros por dia 300 reais Ele vai fazer em torno de quase 8 mil Se eu não me engano é 7.800 Se ele faz 7.800 7.800 Tem, parece que tem um esquema que você desconta 40% Você ainda entra no MEI No simples lá e tal Mas dependendo do valor do cara Pode ser que não entre Então, não botei isso No MEI Também é 50 reais Não é real Mas juntando toda essa brincadeira Toda Toda brincadeira mesmo A real A Vera Sem ficar tentando maquiar números Motorista tem o hábito de querer maquiar números Ah não, eu gastei isso aqui O meu trabalho mais Eu pago Não, mano Botar os números ali Na planilha Vai dar em torno de 75 centavos O seu KM 70 Na melhor das situações As 75 centavos O KM Ou seja Pra você Pra você fazer esses 7.800 Mano, metade Metade é seu A outra metade é da UB Então Aí Em cima disso você faz esse planejamento É isso que sobra Quando eu vim pro Rio Que a galera Muita gente criticou também Comecei a mudar meu método de trabalhar Média e curta Porque foi em cima de matemática Eu faço Eu consigo fazer No meu método de trabalhar 3 reais o KM 2,80 o KM Dependendo Bater algum evento Uma promoção Vai pra 3,20 Final de semana Sempre bate mais Trabalhando desse jeito É muito mais cansativo Você tem que conhecer muito A área que você Você roda Onde toca Porque você tem que emendar Uma sequência na outra Por quê? Porque o meu custo É muito alto Eu precisava de uma margem Muito boa Eu precisava de uma margem Muito boa Pra poder pagar Por mais que fosse Mais cansativo Por mais que eu tivesse Até que ficar mais hora Na rua Eu precisava De uma margem De lucro alta Porque a minha situação Eu tava com a corda Eu não tô Não terminei Só vou falar Que tô tranquilo Quando terminar Com a corda no pescoço De um nível Hardcore Brabo Entendeu? Não dava pra ficar Com a margem de 50% Então foi coisa Que eu analisei lá atrás Eu não tô criticando Quem trabalha assim Eu não estou Não é crítica Quem trabalha assim Dizendo que o meu Meio de trabalho É maior É minha situação Me fez Entendeu? E por eu não conhecer Tanto o Rio de Janeiro Trabalhar de outra maneira Com uma margem maior Entendeu? Também tem outra Suspensão Eu gasto mais Entendeu? Mas é muito mais complexo Não dá pra explicar Como eu faço Num vídeo Beleza? Então Você precisa saber Qual é o seu real faturamento Pra você se planejar Você não pode se planejar Eu faço 8 mil E na tua cabeça Você tá lucrando 6 Entendeu? Porque na real Se o teu custo é esse mesmo Você tem que calcular O seu custo Pro seu carro Você tá faturando 4 É isso que muito motorista Quebra É isso que muito motorista quebra O cara tá fazendo 8 E na cabeça dele No mundo de contos De fada deles Onde só tem pensamento positivo Não O carro não vai quebrar Não vai acontecer imprevisto Entendeu? Nada vai acontecer Mas imprevisto realmente acontece Vocês veem aí comigo Aconteceu vários Aconteceu até mais do que o normal Ele precisa dessa realidade Pra ele fazer um planejamento Por que Abel? Precisa Porque se na cabeça dele Tá fazendo 8 E ganhando 6 E ele só tá ganhando 4 Ele tá negativando todo mês em 2 Aí é 2 mil 2 mil esse mês que ele negativou 2 mil no outro No outro No outro No outro Aí quando vai chegar lá na frente Que ele vai vender A conta vai chegar Rapazão Tu vai ter que pagar E ele não vai entender Da onde veio essa conta Por isso que às vezes você se pergunta Cara Por que eu não consigo fechar? Eu faço um resultado alto E não sobra dinheiro Porque você tá planejando Seus custos da sua vida normal O seu lazer Tudo Em cima de um número Que é fantasioso Você está maquiando Por exemplo Eu há muito tempo atrás Eu passei por um perrengue Que eu perdi 6 alunos Que foram tirar férias Se mudou De uma vez por toda De uma vez só Uma vez por toda Então Eu tive um baque financeiro Na época Quando eu trabalhava Dando aula em academia E eu falei Caraca Eu tenho que reduzir custos Eu comecei a fazer compra No dia certo Comecei a anotar tudo Que eu gastava Até um cafezinho Que eu comprava na rua E eu percebi Que uma boa fatia Dos meus custos Eram com besteira Era um lanche Que eu fazia na rua Era um cafezinho Que eu tomava na rua Era uma besteirinha Era refrigerante Que ao invés de comprar Que ao invés de comprar no mercado Eu comprava na padaria Ao invés de pagar 6 Eu pagava 12 Então quando eu fui ver Eu falei Que isso 30% Do meu custo Mensal Vem de coisas De odas Que eu poderia reduzir E cortar Já que esse mês Para mim está difícil 30% E eu nunca Nunca teria imaginado Isso Se não tivesse parado E anotado Tudo Feito Todo Detalhadamente Os meus custos E isso acontece muito Com o motorista de aplicativo Vocês fantasiam A margem de lucro De vocês Vocês acham Que estão ganhando 6 mil De 8 Mas você às vezes Está ganhando 4 de 8 Não é criticar Não é criticar Não estou falando Para você Largar os aplicativos Se para você O aplicativo É melhor do que O que você tinha antes No CLT Ok Mas seja Profissional Nisso aqui E ser profissional Não é só Saber Dirigir a porcaria Do teu carro Ser profissional É você ter um controle Financeiro bacana Para você se organizar E não passar perto Se sua dívida É menor que a minha Você está levando Passadas Na minha frente De vantagem Passadas Meu irmão Passos largos Então faça Da maneira certa Entendeu Não se iluda Não fique na ilusão Faça a parada Do jeito certo Beleza Puxe seus números Data Ah mas Data Trabalho Eu repeti a quinta série Quatro vezes Pede para tua mulher Pede para teu irmão Pede para qualquer um Entendeu Mas faça Não se iluda Viva a realidade Não viva Conto de fato Valeu Robin Hood Então Te vejo no próximo vídeo Espero que esse vídeo Tenha ajudado você Entendeu Espero que esse vídeo Tenha ajudado você A pelo menos Parar e pensar Porra Vou fazer essa parada Se um fizer Já valeu a pena o vídeo Fui Tchau 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 Tchau